Boa noite, boa noite para vocês. Vou mostrar o meu quadro. Estão vendo o que eu fiz em casa? Eu comprei a tela, pintei da minha forma, com a minha tinta derejada, entendeu? Então, você tem a sua oportunidade de pintar o seu quadro da forma que você quer, tá? Sua tela. Isso aqui foi pintado com tinta xadrez, mesmo pura, né? Vim com pincelzinho, entendeu? Porque a tinta quílica tá cara, entendeu? E algumas partes, claro que eu pintei com tinta quílica, com umas pontes de taguache, né? Mas eu fiz a minha criação no meu primeiro quadro. É claro que tem que ter uma tinta certeira para pintar, uma tinta só. Mas eu pintei essa com vários tipos de tinta, esse quadro, tá? É o primeiro quadro meu. E aqui tá escrito em inglês, eu amo Deus. E aqui tá escrito, vocês veem que eu botei a data, né? E botei o tema do desenho. Tema do desenho. A luz do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, tá? Ele foi pintado, foi feito. Eu primeiro desenhei dia 30, 31 de 1 de 2024, né? Tá a minha assinatura aqui embaixo, o dia e tudo, tá? O tema do desenho. Mas isso é o que eu quero falar. Se você não tem condição de comprar tinta quílica, você pode pintar da sua forma, com tinta xadrez. É pintado com tinta xadrez, nesse quadro, tinta guache. Ou com tinta química também, né? As tintas que eu tinha em casa, eu reprometei para pintar esse quadro, entendeu? Eu tentei, assim, fazer a minha criatividade, né? Vocês vão ficar com uma imagem desse quadro, né? E experimenta a pintura em tela. Experimenta pintar. Experimenta fazer o seu desenho, o seu desejo, no coração, numa tela de quadro, tá? De pintura, tá? Experimenta. Bota para fora o que você quer nesse desenho. Então, eu quis falar aqui de Jesus, do Espírito Santo dele. Fiz um... Um pombo branco, uma pomba branca. Pombo branco, né? E... É pombo branco, né? Como se diz, né? E um vaso de flores, né? E a luz do sol. E algumas coisas... Aqui. Tá? Então, dá os seus comentários, o que você achou desse quadro que eu fiz. Dá a sua curtida. Dá o seu jóia, que é muito importante para o meu canal, tá? A arte encanta cada vez mais, tá? A arte que nós criamos. Beijos. Tchau. Tá. Tchau. Tchau.